Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar sobre as novas novidades da sequência de A Paixão de Cristo de 2004. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. O diretor Mel Gibson tem sugerido uma sequência para A Paixão de Cristo desde 2016 e agora o escritor do filme, Randall Wallace, está confirmado que as negociações sobre uma sequência ainda estão acontecendo? Durante uma conversa com o MovieWeb.com, Wallace estava discutindo o lançamento da edição do Blu-ray de 25 Anos de Coração Valente. Quando lhe perguntaram sobre o status da sequência de A Paixão de Cristo, embora Wallace não tenha revelado detalhes específicos, ele disse o suficiente para indicar que o filme é algo sobre o qual estamos falando regularmente e disse É algo sobre o qual falamos muito. Minha formação na faculdade era religião e fiz um seminário de um ano depois. Meu foco principal de estudo foi a ressurreição. Este é o Monte Everest dos filmes. Estamos discutindo muito sobre isso. É extremamente emocional. Por isso, perto do nosso peito. Disse Wallace. Gibson começou a discutir a perspectiva de uma sequência em 2016, quando estava promovendo o seu retorno na direção de Até o Último Homem, que viu voltar a dirigir um filme após uma década de ausência. Gibson perdeu a notariedade por seu trabalho no cinema e ficou conhecido por decisões pessoais questionáveis após uma prisão por dirigir sob o efeito do álcool e por discurso antissemita. Até o Último Homem deu a Gibson um pouco de redenção e colocou o foco de volta em seu talento e culminou nas indicações ao Oscar de Melhor Diretor e Melhor Filme, entre outros. Faria sentido que Gibson falasse sobre uma sequência de A Paixão de Cristo durante esse tempo porque o tema sobre voltar a parecer muito parecido com o que estava acontecendo com a sua carreira, Gibson disse que a sequência seria intitulada A Ressurreição, uma vez que seguirá A Ressurreição de Jesus após sua crucificação. Mas além disso, um pouco foi revelado, até a revelação de que uma sequência ainda está nas cartas. Do ponto de vista comercial, uma sequência parece um céfalo, mesmo se já faz algum tempo desde o lançamento do primeiro filme nos cinemas em 2004, A Paixão de Cristo arrecadou impressionantes 611 milhões de dólares nas bilheterias globais, trabalhando com um orçamento de apenas 30 milhões até o lançamento de Deadpool em 2016, ele foi o filme para maiores com a maior bilheteria de todos os tempos. Ainda não há uma palavra oficial de uma sequência, embora o ator Dick Caviezel que interpretou Jesus Cristo no primeiro filme tenha dito em 2018 que a sequência seria o maior filme de todos os tempos, então esperaríamos um retorno dele também? Essa ideia aqui está claramente em andamento que não parece 100% motivada por dinheiro, portanto, um retorno a esse assunto pode ser um esforço atraente e se essas conversas se tornarem realidade. E gente, e é só isso, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações, conta a ver de novo. E gente, mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai parar de notificar meus vídeos. E gente, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau!